O menino de vovô Cadê a menina de vovô? Olha como era essa criança! Vem em cima ali ó! A vente é de vovô! Vem menina! Vem menina! Vovô ou vovó primeiro? Você tá bem? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a minha vovó? O Fernando ia ligar na uva O Fernando tá doente Tá doente? É pra ser baita Sim amor, como é que dá no padeão? Começa levando? Eu não sei como é que dá Vimentar só vomitando Vem duas cabezas e confere a melhor que derrava a uva Minha filha começa a colar Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Eu menti pra você Vem menina Tem que ter os três viu Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina E o que é? E o que é? Vai, diz logo! Não, é porque era assim... Como é que eu digo a mão? Bebê... Não, peraí... Queca... 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 Era pra mim estar fazendo isso pro Gonzaga Mas... É um bom amigo Dos filhos de vocês, dois aqui Ele aqui é o mais... O homem da casa É o homem da casa Pode ser maior, pode ser... Não sei o que Aí o que é que vai acontecer? Entendeu? Olha aqui o que é que vai acontecer Tu já sabe, você já sabe o tanto que eu vim com ela Na maior... Crescura, né? Sim Só no meio de mundo Sendo triste? Não existe mais Então... Hoje... Eu vim pedir a mão dela O bebê em casamento Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Nós vamos casar, eu consegui o meu leginho. Parabéns! Nós vamos casar, não ser marido de mulher. Até ele ficar velho. Aí já está o bebê de um? Aí o bebê... Aí também é o novo bebê? Não! Olha o cara aí, ele presta seu pedido. Você vai... Pera aí, da sua boca! a gente nem sabe que é da vida seriamente? não, não, agora eu me vejo também você tem certeza, agora eu me vejo também você tem certeza, absoluto, você tem certeza fiel mesmo, fiel mesmo olhe bem eu boto essa mão aqui pra trás pai, deixa que tenha autoridade aí a gente sabe que é da vida seriamente? você entende? a vida seriamente depois bota mais atrás não, né? não tem que saber eu tô dizendo se você tá riquinha aí se você quer pra sobrir tô pronto tira da linha, tá bom ligado ai que medo toca ela até foco ela até palma ai nós vamos tocar noivo né amor ai depois pra não casar e a mãe ela é canosa e é assim tem que ver? tem que ver tem que ver quanto? espera gente não é o perigo de não ser? é isso ai amor e o vídeo ai ó vai ficar agora agachando nós né amor sujinho dele sujinho dele mais assim agora espera o que foi? as feras tá perdendo a hora o que foi? eu não tô vendo não tô aceito uma danada não o que foi? agora nós temos noio sujinho duas bacanas escuta ai ó agora nós temos noio espera aí chega mais peixinho rapaz rapaz vai comigo rapaz vai comigo rapaz vai comigo rapaz vai comigo é um grande grande aqui ó é um grande grande aqui ó junto a ter dela ai junto a ter dela ai eu não tô aceitando ai pronto não mas se quiser bolo come bolo não sei não sei não sei o que? bateu o pote só porque ele bateu o pote dele e dois porque a peixão pode bater o pote foi da mão não não vai só que ele bate o reis vai rolar ai ó ae ó ae ó qual é o seguinte? eu vim até o pote mas Deus ande eu vim brincando 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 mas eu não quero mais fazer o filho vim eu vim a minha vida eu escolhi ela com minha companhia eu pusei a minha vida eu me sinto que ela gosta de mim então eu tenho que se felicitar eu tenho que se felicitar mas tudo na Raquel se não toqueis no me lavo vem um pouquinho vem um pouquinho mas tudo na Raquel vem um pouquinho nos parabéns Parabéns. Eu tenho muita felicidade pra você. Eu tenho certeza que eu vou casar com a mulher que eu amo. Não se preocupe não, que depende de mim. Só se você estiver, você tá mal pra casa. Ah, mas eu acho que era... Parabéns, tá vendo? Só pedir minha velha em casamento e eu tenho que pedir pra crença. Tá bom, mãe?